Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O programa Cartão Reforma, criado por meio de medida provisória, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo LaSalvia tem as informações. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a partir de agora, o presidente Michel Temer tem 15 dias corridos para sancionar o Cartão Reforma. Ele foi criado em novembro do ano passado para permitir que famílias de renda baixa, até R$ 2.800 por mês, o que equivale a três salários mínimos, possam reformar os seus imóveis. Cada família poderá receber entre R$ 2.000 e R$ 9.000. Esses valores vão ser doados pelo governo federal e o investimento previsto é de R$ 1 bilhão. Mas, Roberto, existem algumas condições. As famílias que vão receber o Cartão Reforma precisam ser donas do imóvel e morar no imóvel que vai ser reformado. Famílias que são beneficiárias de outros programas habitacionais do governo federal, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, não poderão ter acesso ao Cartão Reforma. Famílias que têm como chefe do lar mulheres, além de idosos ou pessoas com deficiência, terão prioridade na obtenção do Cartão Reforma. E os valores depositados no Cartão Reforma terão de ser gastos pelas famílias beneficiárias dentro do prazo de um ano. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E a segunda etapa do saque das contas inativas do FGTS começa neste sábado. Agora vão ser beneficiados os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. Ao todo, são 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm direito ao saque. Como esta na lista de sistemas, que com a carteira de trabalho na mão, conferiu as informações com o banco e fez os cálculos. Tem 10 mil reais para receber de oito contas inativas. Ela diz que o dinheiro vai chegar em boa hora. Diante da crise, algumas dívidas que eu adquiri, então vai ajudar muito. Então, já tem destino certo, já para eu quitar algumas dívidas. Então, até para dormir vai ficar mais fácil. No próximo sábado, dia 8, 2.100 agências da Caixa vão estar abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. E na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, as agências vão abrir duas horas mais cedo. O valor disponível neste mês de abril é de 11 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores vão receber automaticamente o crédito já no dia 8 de abril, porque são clientes da Caixa. Nós estamos falando de cerca de 7 milhões e meio de trabalhadores que têm direito agora nesta nova fase do calendário. que são os nascidos em março, abril e maio. Então, a Caixa, com uma preocupação de atender cada vez melhor o trabalhador, decidiu antecipar o calendário para o sábado, dando exclusividade de atendimento a esse trabalhador. Da nossa expectativa, do valor total de algo em torno de 35 bilhões de reais a 36 bilhões de reais serão injetados na economia com esses valores das contas inativas. No primeiro calendário de pagamentos, que terminou em março, foram quase 6 bilhões de reais em saques, beneficiando mais de 3 milhões e 700 mil trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Segundo o presidente da Caixa, Gilberto Wock, 24 mil trabalhadores aproveitaram a oportunidade e quitaram dívidas com o banco. A reforma da Previdência foi tema de debate em São Paulo com representantes do governo federal e da sociedade civil. O repórter José Luiz Filho acompanhou e tem as informações para a gente. Foi realizado esta tarde, na sede da Editora 3, aqui em São Paulo, um debate sobre a reforma da Previdência, em que participaram secretários do governo federal e também professores e economistas. Um desses economistas é o Marcos Lisboa, que é do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Como é que o senhor avalia debates como este? Acho que esse debate é muito importante. A reforma da Previdência afeta a vida das pessoas, as gerações à frente. Estamos discutindo um tema fundamental, que é como garantir a sustentabilidade da aposentadoria, a redução de privilégios, a isonomia no tratamento das pessoas. Acho que precisa desse debate e de mais debates. Precisa trazer os números, saber exatamente qual é o impacto de cada uma das medidas, para que a sociedade possa discutir qual é a reforma que deseja para garantir que no futuro o Brasil não tenha o mesmo destino que estão tendo alguns estados, como o Rio de Janeiro, que hoje já não conseguem pagar a folha salarial em dia, não conseguem pagar aposentadorias em dia, fornecedores, e vive uma grave crise. Como evitar que essa grave crise do Rio seja apenas um prólogo para a crise do país? Foram muitas perguntas e as respostas apresentadas pelos secretários foram satisfatórias? Acho que sim, acho que esse debate tem muita evidência por trás. Mas eu acho que falta trazer mais números para a discussão. São várias medidas com impacto sobre diversos grupos. O Brasil é um país conhecido pelas distorções que tem em vários setores. Em setores que tem estabilidade, como servidores públicos, com salários muito maiores do que da iniciativa privada. Não é um país de recursos abundantes, nós somos um país de uma renda média baixa ainda, o que dá restrições ao que nós podemos fazer. Enfim, debate sobre o número das opções, o que fazer para garantir que as contas públicas seriam sustentáveis nos anos à frente. Obrigado, professor Marcos Lisboa, que é professor do INSPIR. Agora eu vou conversar com o Mansueto Almeida, que é secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. A reforma é necessária e inadiável? A reforma é essencial e inadiável, porque o Brasil passará por um processo de envelhecimento muito rápido. Ou seja, com as regras atuais, a tendência do gasto público com previdência é crescer exponencialmente. O Brasil que hoje gasta 13% do seu PIB, 820 bilhões com previdência, sem reforma, até 2060, esse gasto passará de 20% do PIB. Nenhum país do mundo gasta tanto com previdência. As respostas dadas aqui são necessárias para a população? São. A população tem muitas dúvidas, a população quer esclarecimento, as perguntas são legítimas e cabe ao governo, cabe à sociedade fazer um debate profundo, transparente, mostrando dados e esclarecendo as dúvidas. Eu acho que esse tipo de debate é muito benéfico para a população. Obrigado, secretário Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e quem também participou do debate foi Marcelo Caetano, que é o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda. Vamos ver o que ele achou do debate. A gente está reformando a Previdência com o intuito justamente de manter a Previdência. A gente observa que precisa haver mudanças para que a Previdência seja mantida no futuro. Muitas perguntas foram feitas, dúvidas que os brasileiros têm e um debate bastante dinâmico, não é feito também perguntas pela internet. Como é que o senhor avalia esse debate? É muito produtivo, muito dinâmico, várias perguntas, inclusive perguntas vindas por internet, então é muito interessante para que a gente possa esclarecer os principais pontos da reforma para a sociedade como um todo. Este foi um resumo sobre o debate realizado aqui na sede da Editora 3 em São Paulo sobre a reforma da Previdência. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto